Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Guarda Municipal de Feira de Santana na Bahia 2018. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre o nosso Excel 2016 e agora sobre os tipos de arquivos padronizados que nós encontramos dentro do Excel 2016 para salvar os arquivos do Excel, ainda para abrir arquivos dentro do Excel existem alguns tipos de arquivos importantes que a gente precisa saber. Então vamos pegar aqui o meu Excel e eu vou a princípio mostrar o passo a passo para salvar e depois eu vou indicar quais são os tipos de arquivos mais importantes. Por exemplo, vou digitar aqui 34, um valor qualquer, vou clicar aqui no disquetezinho para salvar e aí tem que entrar na prova sabendo que a tecla de atalho para salvar é o Ctrl B ou ainda posso clicar na guia arquivo do Excel porque aqui eu também encontro a opção salvar. Bem, então já sei que pode ser salvar tanto pela guia arquivo como também pelo disquetezinho que representa o salvar ou ainda pressionar Ctrl B. Aí eu clico, posso escolher aqui salvar em algum lugar, vou pedir para procurar e aí ele abre uma caixa de diálogo. Aqui é que vem a parte importante, observa, se eu só der um nome para esse arquivo, vou chamar de arquivo livro hoje, o nome do arquivo vai ser livro hoje. Se eu só pedir para salvar, der um nome e não alterar o tipo, ele vai salvar por padrão com a extensão xlsx, que é o padrão para salvar os arquivos do Excel. Então se eu só pedir para salvar agora, ele simplesmente vai salvar livro hoje.xlsx. Vamos até colocar aqui, então, o padrão para salvar os arquivos do Excel é a extensão .xlsx. Mas tem provas que perguntam como eu faço para salvar um arquivo do Excel como modelo de planilha. E aí se ele pedir isso, a extensão não vai ser salva como xlsx, aí ele vai salvar como xltx. Então se a prova pedir salvar como modelo de planilha, nós vamos responder xltx. Se a prova indicar ainda que o Excel, mesmo sendo a versão 2016, que ele pode salvar com o padrão das versões mais antigas, por exemplo, com o padrão que foi do Excel 97 até a versão 2003, pode. Só que aí ele vai salvar com a extensão .xls, só xls, sem o x no final. Isso é quando ele salva com o padrão das versões mais antigas do Excel, que foi o padrão da versão 97 até 2003. Outra coisa, ele pode dizer também se é possível usar o Excel para salvar com a extensão .ods. Vou botar aqui, ó, extensão .ods. E o Excel consegue sim salvar os seus arquivos com a extensão .ods. O que significa essa extensão? É quando eu salvo como uma planilha Open Document, que é o padrão Open Document, que é o padrão de um programa chamado LibreOffice Calc. Então, quando eu salvo no padrão do LibreOffice Calc, que é a planilha Open Document, porque é uma planilha em formato de documento aberto, aí ele salva com a extensão .ods. Ele também consegue salvar como página da web. E se eu pedir para salvar como página da web, vamos botar aqui página da web, opa, página da web, tá difícil. Página da web, ele vai salvar com a extensão .htm ou .html. Então, se a prova sugerir salvar como página da web, sim, o Excel consegue salvar como página da web e aí salva com a extensão .html ou .html. Ele ainda pode salvar também como documento de dados no padrão .html, que é um padrão muito utilizado para distribuição de dados. Então, eu vou chamar isso de dados.xml. Então, ele salva como dados.xml na extensão .xml, que é a chamada linguagem de marcação extensível. Quer dizer, é um padrão que permite facilitar a troca de dados entre sistemas diferentes. Então, muitas vezes nós usamos o Excel e salvamos como dados.xml na extensão .xml com o objetivo justamente de salvar esse arquivo para facilitar a troca de informações e dados entre sistemas diferentes. O XML facilita muito aí. Claro que existem outras extensões, como por exemplo, ele pode salvar como PDF, que é o formato de documento portátil, e aí facilita a leitura dessa planilha em outros computadores que não tenham, por exemplo, o próprio Excel, mas conseguem ler arquivos PDF. Então, ele tem uma infinidade de tipos de arquivos, mas esses eu diria que são os mais relevantes para a gente lembrar na prova. Ok, pessoal? Beleza! Mais uma dica importante sobre tipos de arquivo agora dentro do Excel 2016. E, claro, sempre peço, se gostou do vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!